Largo Operativa Agroindustrial apresenta O segundo entardecer do campo Com a palavra o consultor, professor e pesquisador da Exalc e USP Antônio Luiz Fancelli, um profundo conhecedor do milho safrinha A data do plantio Então o milho com certeza vai ter um desempenho satisfatório Se ele for semeado até dia 20 de fevereiro Mais tarde do que isso, nós podemos ter problemas com falta d'água E também corremos o risco de geadas em fase crítica da cultura Velocidade da semeadura Quanto melhor distribuídas as plantas na área Evidentemente menor vai ser a competição e maior o potencial de produção por planta Para isso um fator extremamente importante é exatamente garantir uma velocidade adequada de semeador Velocidade de 5 a 5,5 km por hora seria mais do que o suficiente Para que a gente garanta realmente um estande adequado E a planta possa exatamente utilizar efetivamente o pouco de água que pode ter disponível nessa época A importância da raiz Precisaríamos ajudar o milho a produzir bastante raiz Com profundidade também bastante satisfatória Um fator bastante relevante seria a utilização de nitrogênio na fase inicial E também garantir o balanço hormonal A fixação de nitrogênio e balanço hormonal Com relação a fixação biológica de nitrogênio Já que o nitrogênio é um insumo extremamente caro E o milho exige bastante esse tipo de insumo Seria a utilização de uma bactéria de vida livre chamada azospirino Que é originária aqui do nosso país Que é azospirino brasiliense E ela pode, sendo colocada juntamente na semente ou no suco de semeadura Contribuir com até 60 kg de nitrogênio por hectare Além de favorecer também o desenvolvimento radicular do milho E o outro ponto importante é garantir o balanço hormonal Então a utilização de bioreguladores Tanto na semente como na aplicação foliar Por volta entre a quarta e a sexta folha Também poderiam garantir então Menor taxa de abortamento do número de fileiras na espiga Garantindo então maior potencial produtivo Uniu tudo isso Mais exatamente uma ajuda da condição climática Aí nós vamos ter chance do milho manifestar o seu potencial produtivo